Fala, nação! Nesse vídeo vamos fazer aqui um analisando perfis. Na verdade, não é analisando perfis não, tá, gente? É só pra mostrar o perfis de vocês mesmo, né? Como eu já falei no vídeo anterior, muita gente me pede solicitação de amizade, sendo que os meus amigos, eles são limitados, ou seja, de todo mundo, na verdade, né? Só dá pra adicionar mil amigos, no meu, pelo menos. Então, assim, como eu tenho 19 mil inscritos, eu não tenho como adicionar todo mundo, então, eu vou sempre estar olhando o perfil de vocês aqui, tá? Que estão me mandando solicitação, tá bom? Então, aqui, vamos começar com a Alinete, gente. Já vou deixar meu like, tá? Só que, Alinete, eu não sei se você está usando algum programa que te deixa com alguma roupa, tá? Porque, para a gente, não está aparecendo roupa nenhuma, tá bom? Então, isso é bom que você assista esse vídeo. E saiba que o Havaquim você só pode baixar na Play Store ou na Apple Store, tá, gente? Não baixe em outros lugares, porque senão não é o Havaquim verdadeiro, tá bom? Vamos para a Maria Manobal, tá noiva aí, ó. Muito fofo esse perfil, gente. Eu amo esse fundo de árvore. O ursinho super lindinho. Eu amo esse ursinho também. Tá com o rostinho lindo, pose linda. Pose não, conjunto de animação, na verdade, né? E toda bonitinha, trabalhada na fofura. Vamos para o perfil do Dereck. Dereck tá namorando, Dereck. Meu Deus do céu, parabéns, Dereck, né? Pelo seu relacionamento aí, né? A fotinha com a namoradinha ali, ó. Arrasando, como sempre, né? Todo de vermelhinho aí. Todo combinando, diarela de anjo. Cordãozinho aí, ó, como. Tirando onda, né, gente? Essa tatuagem aí no braço aí, muito maneira, hein, Dereck? Caraca, hein? Aí, nota 10 pro Dereck, hein, galera? Deixem aí nos comentários qual perfil vocês mais gostaram aí, hein, galera? E se vocês estiverem aparecendo aqui no vídeo também, me avisem pra eu saber quem são vocês aqui no nosso YouTube, tá bom? Então, vamos para a Millie Golden. Nossa Senhora, gente, que maravilhosa! Perfeita! Já ajudei aí na sua meta de likes, que é 500, né, Millie? Tá super linda. Asinha de diamante, tirando onda, hein, gata? Tá com o rostinho aí super fofo, delicadinho, pose linda. Gatinho fofo e charmoso, gente. Me julguem, mas esse gatinho é muito fofo e charmoso, tá, gente? Eu acho ele muito lindo. Tem cabelo a céu, uma short que muda de cor. Meu Deus do céu! Arrasane, querida! Agora vamos para o sem nick, né, gente? Infelizmente, não temos como saber quem é esse sem nick, né, gente? Este indivíduo aqui está aqui no vídeo que vos fala, né? Gente, vou deixar o meu like já pra ajudar, tá? Aí, né? O sem nick. Eu não sei como falar o seu nick, né? Porque você não tem nick, né? Mas está super legal o seu perfil. Ganhou aí o dragãozinho na caixa misteriosa. Esse dragão aí, que é raríssimo, tá? Gente, que tinha muito tempo que ele não retornava aí no jogo, tá? Então, quem pegou aí, parabéns. Parabéns pro sem nick. E vamos para o próximo perfil babadeiro aqui. Marocas marvado, gente. Olha só. Que coisa linda. Toda trabalhada no azul, toda combinando, tá? Até o batom, gente. Cabelinho de crown. Esse petkin eu acho super fofo, gente. Eu sou doida que voltem na loja esses petkins aí de outras cores. Já deixei o meu like, tá? Ó, hashtag model, tá, gente? Brinca, brinca, camarocas. Brinca. Então, vamos para o próximo perfil. Vitinho 7, gente. Já vou deixar meu like. Adorei o fundo. Todo combinado, trabalhado no black and white, né, gente? Preto e branco. E todo aí, né, chique, né, gente? Todo esporte fino. Olha só, gente. Gravatinha, boboleta. Meu Deus. Pra onde você vai assim, chiquérrimo, Vitinho? Conta pra nós. Tá muito chique, gente. Simplesmente arrasou. Dois anos de jogo. Olha, gente. Que chique. Antiguíssimo. Então, agora vamos para o próximo perfil. Bela Linja. Vou deixar o meu like na Bela, né, gente? A hashtag dela ali não consegui compreender, né, gente? Mas estamos vendo aqui um perfil super lindo também. Ela tá com essa asa, né, gente? Que não está mais na loja, tá, gente? Essa vermelha eles tiraram da loja até agora. Não voltou. Não sabemos o que vai acontecer com ela. Pode ser que volte aí no dia dos namorados. Não sei, né, gente? Porque é vermelha, né? Vamos ver o que vai acontecer com ela. Mas, já tem um tempo que ela saiu aí da loja, né? E a Bela Linja adquiriu a dela, hein? Muita sorte, porque ela saiu da loja. Essa bota é a coisa mais linda que tem no mundo, gente. Eu amo essa bota que ela tá. A roupinha tá muito linda. Tá com esse chifrinho ali. Cabelo greta, gente. Tá muito babada a Bela, tá, gente? Agora vamos para a Mari Winslet, né? Vamos aqui deixar o nosso like. Já tá com um fundinho novo maravilhoso. Usou uma maravilha e beautiful, né, gente? Já deixei o meu like. Três aninhos de jogo, hein? Arrasou. A borboletinha combinando, né, gente? Tá? E com esse cabelo que era do Flash Talon, não tem mais no jogo, né? Tá indo tipo Nelson. Tá com esse biquíni, gente. Esse biquíni aí, gente, eu queria muito que voltasse na loja, gente. Ele não voltou até hoje. Então, né, gente? Bora torcer pra voltar. E a Mari tem, gente. Tem o biquíni dela, né, gente? Toda cheia das tatuas. Muito da estilosa. Tá arrasando, querida. Agora vamos para a Mirela Oficial. Mirela New Jovaquim, né, gente? Pela dona aí, né, gente? Mudou a corzinha de pele, tá? Mirela, se você estiver usando algum aplicativo, minha querida, para utilizar roupinhas que você não comprou. Então, para mim, não vai aparecer, tá? Não estou dizendo que é isso, mas estou só dando uma dica, tá? Que você está sem roupa no seu perfil. Mas já deixei o meu like aí pra dar aquela moral. Larissa Violeta. Larissinha, dois dias de jogo já está linda desse jeito. Meu Deus do céu, gente. Tá vendo, ó? Pra ser linda, basta ter glamour, gente. Ó, já está com esta roupinha linda. Com o sapatinho lindo. Já está como? Com o cabelinho lindo e o fundinho lindo, gente, tá? E com o perfil maravilhoso. Já pegou a insígnia ali, ó, a babadeira. Tá linda. Já deixei meu like. Vamos para a Ana Sunflower. A Ana já tem o meu like, hein? Ela está de olho aí nos... Analisando perfis. Está me mandando solicitação sempre. Pra estar sempre aparecendo aqui nos vídeos, né, gente? Então, a Ana está sempre aparecendo aí nos perfis, tá? E vamos avaliar hoje. Avaliar não, né, gente? Porque eu não sou analista de perfil, não, tá? Eu não sou melhor do que vocês pra analisar nada, não. Mas só vamos aí ver esse perfil maravilhoso. Que eu amo esse fundo, gente. Que é preto com dourado. Esse cabelinho está super lindo. Ela tem aquela luva, ó. Essa luva aí não tem na loja, tá? Essa sainha é linda. Ela está com uma parte de baixo ali, ó. Que deixa aquele fiozinho preto. Tá com a meia linda. Patkinzinho combinando, ó. Tá maravilhoso, viu? Parabéns. Agora vamos para o play, né, gente? Esse nick parece um play ali, ó. Se vocês apertarem, ó. O play. Né? O play do controle remoto, sabe? É o play. Controle remoto, não. Vamos ver. É o play da onde, gente? É o play. Vocês sabem o que é play, né, gente? É pra começar alguma coisa. Eu conto ela de pause. É o play. Aí, gente, ó. Já deixei meu like, tá? Ele tá com um conjunto de animação de palhacito. Tá todo de crawl, ele, né, gente? Todo rico. Com a pistola ali do dinheiro. Manda dólar aí pra nós. Manda dólar. Manda dólar. Esse petkin aí, né, gente? De 50k, riquíssimo. E tá aí com o fundo do dólar, né, gente? Meu Deus do céu, hein? Cês tão... Meu Deus. Cês tão, né? Como é que eu vou dizer, gente? Tão aí concorrendo pra Silvio Santo, né, gente? Todo mundo riquíssimo. Cheio dos doll aí, né? Dos crawl. Ó, HR Sirrina já apareceu aqui também, hein, gente? Já tem meu like. Tá? Também tá mandando solicitação sempre aí pra mim pra aparecer nos vídeos. E está super maravilhosa com esse rostinho fofíssimo. Tá combinando a roupinha com o fundo. Tá, gente? Arrasou demais. E esse petkin é super fofo, né, gente? O petkinzinho do palhaço. Então, o HS Rina aí está de parabéns e ganhou mais uma vez aí o meu like. Não dá pra dar duas vezes, mas sinta-se ganhada de novo o like. HS Rina MD. E toda vez que você quiser aí, pode me mandar solicitação. Se você tiver aqui na hora que eu for fazer o vídeo, você vai aparecer de novo aqui, tá? No canal. Então, vamos para a Sunny, gente. Eu acho esse cabelo simplesmente maravilhoso. É Dark Sunny. Acho que é, né, gente? Porque o meu iPhone, ele não vê alguns caracteres. Então, fica aquele quadradinho ali, né, gente? Dark Sunny. Olha que coisa linda. Ué, tá com a hashtag parecida com a outra pessoa que eu vi aqui, né, gente? No vídeo, será que é conhecida? Só sei, gente, que ela tem quatro aninhos de jogo. Olha, gente, que chique. Tá com essa roupa linda de crown. Olha, riquíssima. Eu amei esse cabelo. Olha, eu amo esse cabelo que ela tá toda combinando de branquinho e fundo preto, gente. Está maravilhoso. Agora, vamos para Paulinho com a foto do Neymar. Gente, olha isso. Paulinho com a foto do Neymar. Já tem o meu like. E está com a roupa cinza. Eu sou suspeita pra falar que eu amo roupa cinza, tá? Ele tá aí de óculos. Tá com um petkinzinho aí, babado da raposa, né, gente? E esse conjunto de animação chique é... Meu Deus! Um ano de jogo. Passa tempo futebol, hein? Por isso que ele tá com a fotinha do Neymar. Pode ser, né, gente? Pode ser. Então, tá babadeiro. Não tenho o que falar, tá? Gostei, gostei do perfil. Já tem o meu like. Miss do VAC, gente. Curte aí. Já deixei o meu like, hein? Vocês mandam. Eu obedeço, gente. Já curti. Bora deixar a curtida na Miss do VAC. E, nossa senhora, Miss do VAC, como você é linda. Meu Deus! Essa blusinha é maravilhosa, gente. Se eu não me engano, ela não tem na loja. Acho que é uma... É, essa blusinha não tem na loja, gente. Se eu não me engano, ela é uma de Halloween. Que nem retornou no ano passado, se eu não me engano, tá, gente? Tá com shortinho do Twerk também, se eu não me engano. Os coraçõezinhos combinando com short. Olha a pantufinha também que não tem aí na loja, né, gente? Toda indisponável. Olha só ela, asa de diamante. Cordãozinho combinando cabelo lindíssimo. Rosto lindo, maravilhoso. Fundo que eu amo. Tá impecável, Miss do VAC. Impecável. Kylie Jenner. Gente, esse nick é de impacto, hein? Nick de impacto a Kylie Jenner. Gente, eu queria muito que esse fundo voltasse. Eu adoro esse fundo. Tá toda trabalhada no vermelho. Coroinha riquíssima. Mandando beijinho pra galera. Esse rosto aí super, né, gente? De... Como eu vou dizer, gente? Um rosto super... Expressivo, né, gente? Bem babadeira ela. Dois anos, né? A gente passa o tempo dela e a Vaquim, tá certo? Tem que gostar mesmo da Vaquim. Emma Overkill. Vamos deixar o like. Dois mil e vinte e quatro years. He he. O quê? Não entendi. Gente, que perfil lindo. Tô apaixonada. Gente, que lindeza esse rosto. Nossa, Emma, você tá muito linda. Parabéns pela sua criatividade. Pelo seu estilinho, né? Que eu acredito que seja gótico. Se eu errar, deixa aí nos comentários, tá? Mas está perfeita, maravilhosa. Eu amei. Thaís OFCL. Gente, que cabelo lindo, hein, gente? Nossa, como ela tá linda, gente. Tá no palco aí da moda, né, gente? Maravilhosa, maravilhosa. Não tenho nem o que falar. Linda, linda. Roupa linda, vestido lindo. Com adequatão ali. Óculos escuros, cabelo lindo. Nossa, que baby hair é esse. Maravilhosa. Gente, olha todos os detalhes. Ó, tá com a tatuagem da borboletinha, hein, gente? Olha que legal, passatempo fotografia. Gente, adorei. Você gosta de tirar foto, Thaís? Deixa aí nos comentários se você estiver vendo o vídeo, tá? Eu amei o seu perfil, viu? Tá lindona. E esse vídeo a gente termina por aqui, tá, galera? Como eu falei no último vídeo, tá? Eu sempre deixo o meu código de amigo na descrição de todos os vídeos do canal, tá? Vocês podem me mandar solicitação que eu estarei sempre trazendo esse vídeo aqui pra vocês. E vocês podem estar aparecendo aqui no canal, gente. Muito obrigada por todo o carinho. Muito obrigada a todos vocês que são inscritos do canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. E é isso. Fui!